Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu estou aqui para falar de House of Cards. Na verdade eu vou falar da quarta temporada e eu sei que eu tô bem atrasada, mas é muito difícil pra mim assistir as séries na data que elas saem, porque tem muita coisa rolando na minha vida agora. Mas a partir de agora que eu tô com um pouco mais de tempo, eu vou tentar focar nas séries mais importantes ou as que vocês mais pedem, pra tentar assistir logo e dar um feedback mais rápido pra vocês. De qualquer forma, eu vou falar agora os meus cinco motivos pra você não perder a quarta temporada de House of Cards. O primeiro motivo é o roteiro, eu sei que muitos dos meus motivos sempre são o roteiro, mas é que quando a história é boa, gente, não tem jeito. O grande trunfo de House of Cards com certeza é o roteiro. A história é muito bem construída, ainda mais se tratando de política, e política americana, né, que é super complicado. Aliás, eu não entendo nada de política, muito menos de política americana. Eu entendo bem, assim, o mínimo, sabe? E eu acho que eu consigo acompanhar a série muito bem. Eles explicam tudo de uma forma, sem te tratar como idiota, mas também tá explicado pra você saber quem é quem ali naquele jogo de cartas, né, que é o House of Cards. E essa temporada teve meio que uma divisão, assim. Tem duas histórias acontecendo. Uma história no começo da temporada, e de repente tem um acontecimento que quebra tudo, e a história vai mudando de foco a partir dali. Uma das coisas mais interessantes dessa temporada é que no fim da terceira temporada, a Claire queria o divórcio, vazou, foi embora. Não queria mais saber do Frank. Isso causou uma tensão, acho que na gente, né, nos espectadores. Porque que raios vai acontecer? Então, pra mim, quando começou essa temporada, eu gostei muito de ver o crescimento da Claire, e como ela foi desenvolvendo. E é muito interessante ver eles separados, né? Porque a gente sempre via eles juntos, e discutindo, e tramando, e não sei o que lá. E agora, nessa temporada, tem muito deles, cada um buscando as suas coisas, sozinhos. Mas em algum momento da temporada, eles voltam a interagir. E foi nesse episódio que eu falei, gente, eles são sensacionais juntos! E é isso que é demais nessa série, assim. A interação deles dois, aquela cara deles, assim, sem emoção. É estranho, porque a Claire sempre demonstrou isso, mas ela sempre demonstrou isso com relação ao Frank. Ela quer o poder, mas ela quer para eles, para o Frank. E nessa temporada, ela tá pensando muito nela. O que me leva ao segundo motivo, que essa é a temporada da Claire. A Robin Wright é maravilhosa, sensacional nesse papel. E ela conseguiu passar isso que eu tava falando, da Claire tentando crescer por ela, e não pela bosta do Frank, sabe? Querendo ser alguém ela, e cagando pra ele, inclusive até atrapalhando os planos dele, porque ele também tá tentando atrapalhar ela. E aí, quando eles interagem de novo, é sensacional, assim. Eu acho que isso foi bom deles terem tirado a interação dos dois, porque quando eles se reúnem de novo, é como se tivesse uma explosão, sabe? Se tivesse um... O Kevin Spacey também tá sensacional. Mas, como eu disse, essa é a temporada da Robin Wright, inclusive, porque ela dirigiu quatro dos treze episódios dessa temporada. Anteriormente, ela já tinha dirigido alguns outros episódios, mas essa temporada ela dirigiu bastante, né? Quatro episódios. Eu até achei engraçado, porque eu não sabia. Eu tava assistindo lá, e tava lá, direção Robin Wright. Aí eu fiquei... Mas, enfim, sobre a personagem da Claire, é interessante ver como ela também manipula. Ela faz acontecer as coisas. O Frank duvidava disso nela, né? Porque ele nunca deu o devido valor a ela, assim. Ele sempre colocava ela como uma muleta dele. Não como uma mulher foda, especial. E uma coisa que eu reparei, assim, é que nas temporadas passadas, a Claire sempre faz exercício, sempre gosta de correr, né? Pra limpar a cabeça, ela vai correr e tal. E nessa temporada, não mostra ela fazendo nenhum exercício. Porque essa temporada, ela não teve tempo pra isso. Essa temporada, ela tava ocupada com os objetivos dela, cuidando da vida dela. E aí, é claro que tem algum momento que isso vai mudando, né? Que ela não vai ficar tão focada só nela, porque eu não quero dar spoiler aqui pra quem ainda não viu. Mas sim, ela tá lutando pelo que é dela, sabe? A temporada inteira. O terceiro motivo é que tem muito personagem legal nessa série. Não só os principais, né? Que eles seguram a trama, em geral. Mas o personagem do Doug Stamper, que é louco pelo Frank, ele faz tudo por ele. Aí tem aquele repórter que tá preso. Aí tem vários outros personagens que vão surgindo, inclusive alguns personagens antigos, que você não lembrava muito mais. Eles voltam, nem sempre com uma trama complexa, assim, alguns voltam e saem. Que eles dão uma... uma tremida ali no território do Frank, sabe? Sempre um desses personagens que volta tá ali pra causar alguma coisa. Eu gostei muito do personagem do Joe Kinnaman, que fazia The Killing, que vocês sabem que eu amo. Acho que ainda vou fazer um vídeo sobre The Killing. O personagem dele é o Will Conway, que mais pra frente na temporada, ele vai se tornar o grande rival do Frank Underwood na concorrência aí da presidência, né? Porque agora tá rolando as eleições deles lá. E é até interessante fazer um paralelo, porque a temporada saiu justamente quando tão rolando as eleições lá nos Estados Unidos agora, né? Mas enfim, o Will Conway, ele é tudo que o Frank não é, sabe? Ele tem família, ele é fofo, ele usa as redes sociais a favor dele, sabe? E ele é bonitão, ele é jovem. Coisas que o Frank não é mais, né? Inclusive a maquiagem que eles fazem no Kevin Spacey é muito legal porque ele vai envelhecendo ao longo das temporadas. Essa temporada, no fim, assim, no último episódio, ele já tá com o cabelo bem branco, com bastante ruga, assim, não sei se são rugas naturais ou se eles enfatizaram as rugas, provavelmente enfatizaram, assim, porque ele tá com uma cara bem cansada. E o Will Conway é o cara, sabe, gostosão, e ele tem a esposa linda, ele tem os filhos fofos. Ele é completamente o oposto do Frank e da Claire, né? Que não tem família, que eles são aquela cara apática, ele já não tá mais tão saudável, ele já tá ficando um senhorzinho. Então esse jogo que eles fazem com os dois personagens é bem legal, inclusive relacionando isso nos cortes mesmo. Mostra o Will fazendo alguma coisa divertida e saudável, não sei o que, e corta pro Frank, sabe, todo velhinho lá, não sei o que. Esses contrapontos também foram muito bem feitos. Outra personagem que eu gostei bastante é a Leanne Harvey, que é interpretada pela Neve Campbell, que fazia pânico, né? Que é Hello Sydney! Ela é uma pessoa que a Claire contrata pra ajudar ela a conseguir o que ela quer e tal. E eu não vou contar o que ela vira mais pra frente pra não estragar. Eu gostei não só do papel dela, mas assim, que muitas mulheres estão em posições fortes nessa temporada. Tem a Dunbar, que tá concorrendo à presidência no início da temporada. Tem a mãe da Claire, que aparece nessa temporada. Então, todas elas personagens muito fortes, assim, e em posições muito interessantes. Então eu gostei de ver isso na série também. Ah, e o personagem do Petrov, que é o presidente da Rússia, volta também com uma participação pequena, né? Com algum momento ali. Mas ele é sensacional. Adorei ver ele de novo na série. O número 4 é que a série deixa você... Ela mexe com seus sentimentos. Você não sabe se você ama aqueles dois, ou se você odeia eles. Porque eles são anti-heróis, né? Isso é muito claro, que eles querem o poder a todo custo. Eles vão fazer o que for necessário, inclusive matar, ou passar por cima de pessoas, usar as pessoas. Eles não estão nem aí pro que eles têm que fazer pra manter o poder. E vai chegando num ponto que você admira muito o Frank e a Claire, mas ao mesmo tempo que você admira, você pensa, nossa, porque eu tô admirando essas pessoas? Eles são horríveis. Não posso gostar deles. Então, isso mexe muito com o sentimento do espectador, sabe? De você não sabe, eu não sei o que eu sinto. E o número 5, eu gosto muito do mise en scène, né? Que é como se fosse, em português, um jogo de cena que é feito na série. Não só da direção dos episódios, que sempre é muito bem feita, né? Aquela vibe do David Fincher, né? Continua na série. Mas assim, aquela coisa que o Frank e a Claire estão sempre no escuro, naquela penumbra. E aí mostra aquele outro personagem, o Will, numa casa espaçosa e limpa e clara, sabe? Todo aquele lance do Frank falar pra câmera, ele diminui bastante essa temporada em quantidade. Mas ao mesmo tempo, eu diria que a qualidade melhora. Fala menos vezes, mas ele fala mais tempo quando ele fala. Ele explica mais a situação. Eu também gosto das coisas viajadas que acontecem, assim, quando você liga, abre a torneira, em vez de sair água, sai sangue. Mas aquilo é uma metáfora pro que tá acontecendo. Ou até nessa temporada tem umas cenas de sonho, umas cenas de imaginação, assim, que são bem legais. Essas coisas que dizem muito sobre os personagens, mas assim, elas não aconteceram na cena. Aquilo não aconteceu, mas você viu aquilo e aquilo te traz mais informação sobre a cena ou sobre os personagens, enfim. Então assim, eu gostei muito dessa temporada. Eu acho que não vai ter muito mais série pela frente. Eu tenho a impressão que vai ter só mais uma temporada, assim. A não ser que a série mude completamente de rumo e crie mais confusões e mais coisas, assim. Mas pra mim, eu acho que mais uma temporada vai ser suficiente pra resolver todos esses problemas aí. E uma coisa que eu nunca tinha reparado até agora, gente, é que na abertura a bandeirinha dos Estados Unidos tá de cabeça pra baixo. Então fique com isso aí na sua cabeça e coloque aí nos comentários o que vocês acharam da temporada ou se vocês se empolgaram pra assistir agora. Me siga nas redes sociais, curte o vídeo que me ajuda muito e assina o canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, tchau!